Agora, queria que vocês pudessem ficar aqui Em Mateus capítulo 4 está escrito Jesus disse ali aos seus primeiros discípulos Seguem-me e eu vos farei pescadores de homens E ele chamou vocês duas também Para ganhar almas E essa homenagem que nós vamos fazer agora Tem que ir lá ver Pescadores de almas Antes disso eu quero chamar o André e o Kevin Para entregar uma lembrança Para as crianças Som de paz Para a Rosângela e seu pai A gente não pode bater mal A gente não pode bater mal Ele é da pau virada A�io é do que nasce do alto da de moina A�io é do que nasce do alto da Prinha 3, 2, 2, 3, 1, com a fé indéria 3, 2, 1, com a fé indéria Sentaram pra eles, mas não pegaram nada Sentaram pra eles, mas não pegaram nada Sentaram outra vez, nunca e me mataram Sentaram outra vez, mas não era a mesma Naquele dia, não era a mesma Ó, não sei, aqui tem aí 3, 2, 1, com a fé indéria Não era a mesma É Pelos filhados, doando o Marquinhos Pelos filhados, doando o Marquinhos Pelos filhados, doando o Marquinhos Uma ataca é o pé Colocaram a gente, mas não pegaram este Colocaram a gente, mas não pegaram este Colocaram a gente, mas não pegaram este Não mata a canileia Colocaram a gente, mas não pegaram este 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL